Seis e seis, hoje é dia dois de fevereiro, estamos de volta aqui ao pavilhão de exposições do AIMB na décima primeira Campus Party, Campus Party 2018, hashtag CPBR11, hashtag Geek Ao Vivo, para mais uma edição do programa Doutora Pensar, com a parceria com a FIA Business School, Ariane Reisier, boa tarde Ariane. Boa tarde Gui, agora você já fala o meu nome direitinho. É, eu fiquei fazendo o mantra a madrugada inteira. Boa tarde ouvinte, mais uma vez hoje com vocês aqui na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. É isso aí, segue lá gente no facebook.com.br, curta, compartilhe, mande sua pergunta, que hoje nós temos aqui dois convidados muito legais que vão conversar com a gente. O professor doutor Alexandro Melo, administração com foco em negócios pequenas, PME, pequenas e médias empresas, conselheiro empresarial e consultor técnico do curso de MBA da FIA Business School. E também estamos com a Gabriele Maximiliano, ex-aluna da graduação da FIA, gerente de aplicação de vendas na Microsoft. Bem-vindos ao Doutora Pensar. Vamos falar de que Ariane? Hoje nós vamos falar com o professor e com a Gabi, com o professor Alexandro Melo e com a Gabriele Maximiliano. Olá, tudo bem, Gabi? Oi. Olá, tudo bem, professor? Olá, boa tarde a todos. Professor doutor, não é mesmo? E nós vamos falar hoje sobre como acelerar a sua startup. Você que está precisando acelerar o seu pequeno negócio, nós vamos lá. Nós vamos fazer com que ele faça ficar grande, enorme. Vamos lá. E aqui com o professor Alexandro Melo. Professor, antes de acelerar uma startup, ela precisa estar ligada. Digo, como um motor, não é mesmo? Porque algo que não está funcionando é impossível de a gente acelerar. O Sebrae apontou que dentre as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas no seu primeiro ano estão elas não terem clientes, elas serem inexperientes para gerir o negócio e ter conhecimento sobre o assunto e acabar o capital, quer dizer, falta de capital. Diante disso, professor, nesse contexto, o que um administrador pode fazer para se prevenir? Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante, muito boa e a analogia que você fez com o carro, hoje, dada, a gente já pode fazer com o avião, né? E ter cliente, ter resultado, ter dinheiro, ter venda, isso já é mais do que a famosa analogia que se faz de construir o avião no voo, né? Então, essa história de você conseguir ter mais dinheiro, ter mais cliente, na quarta-feira eu estava aqui fazendo mentoria na Campus Party também e uma das principais dificuldades levantadas pelos, vamos falar assim, dirigentes, né? Pelos, aqueles que tocam a sua startup, era exatamente essa. Como que eu abordo o meu cliente? Como que eu faço ele perceber o valor no meu produto, no meu serviço? Isso é extremamente importante porque é o passo que leva a sua empresa a sair daquele início para a implementação efetivamente. Então, você conseguir vender, você conseguir perceber porque aquela pessoa comprou o seu produto, aquela empresa comprou o seu produto ou não, isso vai trazendo informação para dentro da empresa e faz com que você tome decisões cada vez mais alinhadas com essa necessidade do mercado que você levantou. Então, quando você diz, isso é uma coisa muito, muito importante. O Sebrae faz pesquisas aí desde 1980. Lá na FIA, a gente tem um curso extremamente focado e voltado para pequenas empresas, para pequenos negócios, que é o pós-graduação em pequenas e médias empresas. O professor Adelino, que começou com essa história na Universidade de São Paulo, na FEA na Universidade de São Paulo, fez uma pesquisa junto com o Sebrae lá em 1980 e as causas do fechamento de empresas são as mesmas. Então, assim... Há quanto tempo é o mesmo o motivo pelas empresas sobreviverem ou não dentro do Brasil e fora ou só no Brasil, esse estudo? Já vamos abordar o fora. Esses estudos são com empresas brasileiras, né? Então, 90%, 89%, 90% dos problemas são problemas estratégicos. Então, quando você diz aí, a empresa não tem acesso aos seus clientes, isso é uma questão estratégica, eu não saber quem é o meu cliente. Essa é uma das primeiras decisões que uma startup tem que tomar. Quem é o meu cliente? Qual o meu foco? Qual o segmento? Grandes empresas crescem porque elas segmentam mercados. Então, a gente está aqui hoje com a Gabriela, que foi egressa aí da graduação da FIA, da primeira turma da FIA, e ela trabalha na Microsoft. A Microsoft, ela atende segmentos de mercado. Ela só é grande porque ela consegue atender vários segmentos de mercado. Então, quando você está numa startup, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, qual o segmento? O que eu vou atuar e atender agora? Então, isso é extremamente importante, né? É muito importante isso. E aí eu fico pensando, se uma startup, professor, uma pequena e média empresa, ou até mesmo como alguns dizem, a empresa, tem um outro nome para a gente falar quando a gente... Desenvolvimento, a empresa, né? Exato. Quando a empresa, a startup, não tem isso em fartura? Então, clientes não têm experiência, nem tampouco o outro item, qual era a falta de capital? Capital. Quer dizer, nossa, que item interessante, não é mesmo? O que ela ainda... O que ela deveria fazer, né? Então, assim... Ou ela não está na hora de acelerar. Ela não tem... Para onde ela recorre? Ela tem uma grande ideia. E o que ela deve fazer? Então, você vê como uma coisa puxa a outra, né? Então, a gente fala assim, não ter clientes, aí a inexperiência na gestão, porque eu fico com aquela ideia inicial, eu fico com aquela concepção inicial, e aí isso não é inovação, pelo conceito de inovação. Inovação, ele tem que alcançar o mercado, ele tem essa difusão, né? Então, eu fico com essa ideia, não giro, não gero e não giro produto, não gero negócio, e isso faz com que meu capital vá se esgotando. Naquele primeiro momento, o capital, que normalmente ou é o meu capital, ou é de familiares, ele não é um capital volumoso, né? Então, todo esse modelo de negócio, de startup, ele tem que estar voltado para o giro. Ele tem que girar rápido. O Facebook girou rápido, né? Então, na hora que ele botou aquilo no campus da faculdade, todo mundo se conectou e começou a fazer interação e o fogo acendeu. Isso na Universidade de Harvard, certo? Exatamente, né? Ele estava lá no quartinho dele. Então, assim, eu não tenho sede grande, eu não tenho sede bonita, eu não preciso ter custo operacional muito forte, eu tenho que estar focado no negócio. Então, eu tenho que ter o que faça aquela minha ideia girar e atender o mercado rapidamente. Então, nessa conexão, outras pessoas vão começar a perceber o valor do seu negócio, o valor do seu produto, e aí começam a vir os famosos angels, private equity, seed capital, que vai ajudar a oxigenar toda a empresa do dirigente, do empreendedor. Perfeito. Eu, a Gabi, o Gui e o namorado do Matheus, o namorado da Gabi, que também está com a gente aqui dentro do aquário. E, claro, não é mesmo o professor. Somos aí, temos ouvido muito falar sobre startup. Aliás, é uma nova tendência, uma nova onda, né? Se diz aí até da terceira onda das empresas, certo? Me diz uma coisa, professor. A startup é uma coisa que nós devemos também lembrar. Ela não é uma pequena empresa, né? Existe uma grande diferença, né? As pessoas ainda não entendem, acham que a startup é uma empresa miniatura. E isso é um equívoco, correto? Ela pode implementar políticas, desenvolver produtos numa velocidade diferente de uma gigante. E deve, né? Então, nesse sentido, professor Alessandro, uma startup, ela precisa ser acelerada? E como é esse acelerar dessa startup, que não é uma pequena empresa? Na verdade, a gente costuma dizer que a gente faz uma analogia com a própria pessoa, né? A startup ou a pequena empresa, a gente pode botar, sim, elas no mesmo grupo juntos, mas não compará-la nos métodos administrativos de uma grande empresa. Então, a gente costuma dizer que uma pequena empresa é uma criança, que ela precisa de alimentos especiais, ela precisa de atividade especial, não como um adulto, que já é uma grande empresa. Então, a gente tem a analogia como a criança, né? A startup sendo um bebê, né? Podendo ser um bebê, podendo ser um pigmeu ou podendo ser um anão. Então, o que é uma startup ser um bebê? É aquela empresa que está em um determinado momento de vida que ela está sendo preparada para ser gigante, para ser adulto, para ser forte, para ter filhos, para ter negócios, se desenvolver. É como nós na FIA, quando preparamos, por exemplo, a Gabriela na graduação para poder estar apta para trabalhar na Microsoft, como gerente, qual é a sua posição na Microsoft? Gerente de operação de venda. E quando você saiu da FIA, logo você já foi trabalhar na Microsoft, é isso, Gabi? Exatamente. Foi preparada, assim, perfeitamente bem pela FIA, né? Eu comecei... Para mim, eu sempre pensei, o que seria sucesso na minha vida, né? O que é sucesso? Ah, sucesso é fazer o que eu gosto, é realmente fazer o que faz sentido para a minha vida. Então, eu fui atrás, eu sempre quis trabalhar numa multinacional, eu falei, fui atrás para ver quem iria me proporcionar isso. As pequenas e médias empresas também devem pensar desse jeito, ou não, professor? Sim, a ideia, e é perfeito isso, porque, assim, a ideia é exatamente ir ao encontro desse desenvolvimento, vamos falar assim, então, a empresa BB. A empresa Pigmeu, o que acontece? Ela percebe que o negócio dela comporta a existência de um determinado tamanho que não se... Por exemplo, uma banca de jornal, eu não vou ser um mega empresário das bancas de jornais, eu vou ter uma, duas, três. Então, eu faço essa analogia com a empresa Pigmeu e eu tenho um tamanho pequeno, coerente, né? Small is beautiful. Era uma onda aí que veio muito fortemente junto com as pequenas empresas. Eu posso ser pequena, lucrativo, feliz, fazer negócios e perdurar. Então, essa é a empresa Pigmeu. E a gente fazendo a analogia do outro tipo, é aquela empresa que não se desenvolveu. Então, ela teve algum problema, que pode ser exatamente isso que você comentou. A inexistência ou poucos clientes, a falta de capital ou a inexperiência de gestão. Fabuloso, professor. Muito bom. Eu acho interessante, quando a gente pensa em startups, nós pensamos também naquilo, por exemplo, que não dá certo. Mas quais os erros mais comuns nos gestores das empresas nascentes, né? Qual é... esse erro dessas empresas nascentes é o que tem sido replicado e faz com que elas não continuem, né? Qual o senhor indicaria? Uma questão extremamente importante é você perceber essas etapas de negócio, vamos falar assim. Então, a primeira etapa de negócio é aquele pensamento inovativo, aquela ideia criativa. Onde você tem vários fatores pessoais atrelados a isso, né? Então, por exemplo, uma realização pessoal, o fato de você gostar de assumir riscos, a educação que você teve e ser uma pessoa empreendedora, né? A questão de você pode ter sido, não ter tido uma primeira experiência no campo de trabalho profissional como empregado boa e você fala, não, eu vou empreender. Nesse momento, a gente está nessa fase de ideia. Quando a gente passa para efetivamente gerir a empresa, outros fatores são importantes. Como, por exemplo, o Network. Esses fatores nós vamos falar no próximo bloco, não é isso, Gui? Opa! É isso aí, a gente segue aqui no pavilhão de exposições do IMB. 6h18 agora, Ariane. Uau, o tempo voa! Com muita informação e na volta o professor também vai falar do livro aqui que está na nossa frente. O pessoal, em breve, estará disponível esse vídeo também no youtube.com.br Vamos ouvir uma música e já voltamos. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Estamos de volta aqui diretamente do estúdio da Rádio Geek no IMB Campus Party 2018 com o programa Doutora Pensar, especial da Campus, parceria com a FIA Business School. E eu prometi, e agora eu vou citar aqui o nome do livro, Manual Prático de Gestão para Pequenas e Médias Empresas com a coordenação do nosso querido convidado, professor Alexandro Mello. Depois o professor vai falar um pouco do livro. Qual que é a pauta agora, Ariane? Bom, vamos falar agora um pouquinho, continuar falando dos fatores sociológicos que o professor estava falando no último bloco. Mas eu queria falar um pouco também sobre as características comuns das startups que dão certo, professor. Então falávamos aqui dos fatores que influenciam, sejam eles pessoais, sejam eles sociológicos ou organizacionais. E aí agora eu queria saber, dentro desses fatores, professor, quais são as características, então, comuns nas startups que dão certo? Muito bem. Então aquela startup que consegue alinhar algumas coisas que, naquele primeiro instante, que eram assumir risco, ter aquela ideia, aquela motivação, aquele motivo de realização pessoal, elas conseguem, nesse segundo momento, passar a trabalhar em equipe, por exemplo. Então a gente vê em vários filmes aí, dos empreendedores de sucesso, aquela dificuldade que ele tem em lidar com pessoas. Então uma empresa que, a partir do seu, o que vai fazer uma startup alavancada? É a capacidade daquele gestor em trabalhar fatores sociológicos, como o networking, a equipe, trabalhar essa questão de liderança, trabalhar a questão de gerência, porque em determinado momento, ele vai sair daquele ponto empreendedor e vai ter que trabalhar mais o seu lado administrador. Então essa administração, e isso é um dos pontos, inexperiência de gestores e conhecimento. Então esse também é um motivo pelo qual a gente, desde 1980 lá na FIA, o professor Adelino foi um paladino disso, ela era louca, falou, não, pequenas empresas. Hoje nós estamos aqui, não sei quantas mil pessoas, aqui na 11ª Campus Party, que é exatamente um evento que acolhe esses empreendedores de pequena empresa. Então desde aquela época, a gente já entendendo e desenvolvendo informação para gestores de pequenas empresas. Então o que vai fazer com que uma pequena empresa se levante voo e alcance a sua velocidade de cruzeiro, no seu céu de brigadeiro, é exatamente esse empreendedor entender que ele precisa virar um empresário, que ele precisa virar um administrador, que ele precisa tocar a equipe, que ele precisa organizar processos, e isso para um empreendedor pode ser muito difícil. Mas é um salto muito grande. É exatamente o que nós vemos. São criativos, novas ideias, mas quando você precisa que ele repita e implemente processos, a coisa engripa, que antigamente se falava. Ao avaliar o mercado, vemos que a concorrência é sempre maior para as grandes empresas, que ainda enfrentam um desafio grande ao agir reativamente e com agilidade suficiente para adotar inovação. De acordo com os estudos realizados pela Bulls e Company, somente 20% das empresas globais reforçam sua estratégia de negócio com a estratégia de inovação. E aí é o que nós estávamos falando aqui da construção de intraempreendedorismo. Gabriela, você acredita hoje que na Microsoft, especialmente na sua área, claro que na Microsoft é um ambiente muito grande, internacional, mas na sua área, você consegue implementar a inovação? Você vê, você tem, existe processos, como nós falávamos aqui agora, para implementar a inovação, aquilo que você aprendeu dentro da universidade, na FIA? Com certeza, com certeza. A Microsoft é um ambiente muito dinâmico, né? E as coisas mudam muito rápido, como a própria tecnologia, né? Então, você vê, tudo o que você faz lá é cross e você está sempre, eles querem sempre te ouvir, qual a sua opinião, o que você tem a acrescentar, quais são as melhorias que você quer dizer, que você tem em mente, né? Então, desde o começo que eu entrei na Microsoft, eu participei de campeonatos de projetos, e eu, não só campeonatos, mas também eu implementava o que eu estava falando. Então, a gente era pequenos empreendedores lá dentro, entendeu? A gente notava qual era a necessidade. Então, entra empreendedorismo, é valorizado e você sente isso na pele dentro da Microsoft. Exatamente. Você encontra com base em dados onde está o gap, né? E fala, ó, estou vendo um gap aqui de vendas, eu consigo fazer um projeto dessa forma para você, para conseguir resolver. Que interessante, né? Então, a Gabriela, ela relata que ela tem um processo, uma estrutura, que ela precisa garantir para poder ter parcerias no projeto que ela implementar. Então, ela precisa dar informações para que aquilo aconteça. Exatamente o que o senhor diz, não é, professor Alexandro? Que a necessidade da estrutura, né? E para fechar esse bloco, que agora é um bloco menor do que os outros, o que você poderia dizer, assim, para uma startup hoje, em relação à estrutura? Somos criativos, seja uma startup ou não empreendedorismo, ou seja, como a Gabriela e tantos outros dentro da empresa, o intraempreendedorismo. Duas palavras? Fácil, hein? Duas palavras, fácil. Na verdade, assim, quando você fala de uma startup, todas as funções administrativas, elas estão contidas na cabeça do empreendedor. Esses departamentos, como, por exemplo, a Microsoft tem, eles não existem, né? Mas as funções existem. E esse é um grande desafio quando você fala de inexperiência. Porque o gestor, ele tem que saber recrutar, ele tem que saber gerir o capital dele para fazer o capital de giro, ele tem que fazer o investimento, ele tem que saber da TI, ele tem que saber da operação dele. Então, essa é mais uma razão pela qual a gente deve, no início da nossa startup, focar num determinado segmento de mercado que vai trazer retorno e, com isso, devagarzinho, a gente vai desenvolvendo a estrutura e delegando. Modelo Lean Startup, que é a startup enxuta, então, assim. Exatamente. Esse é o segundo momento, né? Que eu vou ter que delegar aquela função. E, ao delegar aquela função, eu vou ter que saber liderar para que quem for fazer aquela função faça tão bem, tão bem quanto se fosse o dono, se fosse o proprietário. Perfeito, professor. Excelente, muito legal. Aqui uma aula de empreendedorismo para PME e para entrepreendedorismo. A gente vai para o nosso bloco comercial e voltamos já. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Estúdio Móvel da Rádio Geek, inovação e tecnologia, para levar para você o melhor som, a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. Rádio Geek br.com.br. Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Programação especial Campus Party 2018. Um oferecimento FIA, uma das instituições mais bem avaliadas em rankings nacionais e internacionais de educação. WhatsApp da Rádio Geek, 11973136617. Energia de sobra para você resistir e seguir em busca do que realmente quer. Aqui na Campus Party, pode vir com o TNT. Além do regular, o TNT conta com sabores tangerina e maçã verde. E para você que não quer sair da dieta, o TNT Zero Açúcar tem toda a energia do TNT com apenas 11 calorias por lata. E na Campus Party você ainda encontra o TNT Soundpack com 4 latas de TNT regular. E o melhor, ele ainda vira um amplificador de celular. Encare tudo o que vem pela frente e bata no peito para dizer, pode ver. Esta é a Rádio Geek. Cadeiras DT3. Ergonomia, design, conforto e garantia total. A cadeira gamer mais vendida do Brasil. O equipamento essencial para todos os seus games. Acesse www.dt3sportes.com.br e suba de nível. Esta é a Rádio Geek. Tudo pronto para a Campus Party? Tudo pronto para não arredar o pé durante 5 dias? Para não perder nenhuma novidade? Então anota essa dica. Quando a fome bater, manda um Cup Noodles. Ou você vai arriscar perder o seu lugar na bancada procurando alguma coisa para comer. Cup Noodles é prático, rápido de preparar e é uma delícia. E o melhor, sem sair do lugar, sem marcar bobeira. Cup Noodles, abriu, pirou. Estúdio móvel da Rádio Geek. Inovação e tecnologia para levar para você o melhor som, a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. 6h36 e a 2 de fevereiro. Estamos de volta aqui com a doutora Pensar Especial. Campus Party 2018. Hashtag CPBR11. Hashtag Geek ao vivo. Eu comentei do título do livro aqui do professor, Manual Prático de Gestão para Pequenas e Médias Empresas. O professor é um dos coordenadores. Fala rapidamente sobre o livro. Bom, esse livro é a realização de um sonho, eu posso dizer, né? Porque desde a época de faculdade, lá se vão aí uns 25 anos, quando a gente vai buscar literatura própria para pequenas empresas, startups, agora a gente começa a ver alguma coisa nesse sentido. Mas é muito difícil a gente ter um livro que compile toda a prática de gestão e auxilie o dirigente. Então, esse livro, ele foi construído, organizado pelo professor Almir e o professor Adelino, que são coordenadores da FIA. E tendo como coordenadores do livro, eu, o professor Alexandre Mello e a professora Dariane. Nós juntamos todos os professores que fazem parte do mundo pequena empresa dentro da FIA. E desenvolvemos, então, o Manual Prático de Gestão para Pequenas e Médias Empresas, que nós esperamos seja de extrema contribuição para todos vocês aí. Excelente. Então, fica a dica aqui no Doutora Pensar, Manual Prático de Gestão para Pequenas e Médias Empresas na Ariane. Sim. Gui, aqui no programa especial Doutora Pensar na Campus Party para a FIA Business School, vamos agora, no terceiro bloco, falar sobre inovação e flexibilidade. E vamos fazer aqui uma frase muito nova que recentemente ouvimos aqui, que é... Os jovens estão mais aptos a inventar que a julgar, mais aptos a executar que a aconselhar, mais aptos a tomar a iniciativa que gerir. Francis Bacon, 1600. Olha só, não é mesmo? Que nova essa ideia. Quando você começa a ouvir essa frase, você acha que ela é muito recente, mas ela só é do século XV. Não é mesmo, professor? Bom, então, a inovação e flexibilidade vai muito além de uma tendência. O empreendedorismo não é mais reservado apenas a startups. Se, de um lado, os empresários precisam se abrir mais para inovação e flexibilidade, os empreendedores também precisam implementar mais ações corporativas ao dia a dia das startups, a fim de impulsionar o crescimento. Na prática, isso pode ser traduzido em novos espaços de trabalho, novas formações e um novo estilo gerencial. Professor, a cooperação hoje pode ser um modelo moderno de gestão? Muito boa essa colocação e essa reflexão. O que a gente tem visto aí nas últimas décadas é exatamente uma movimentação nesse sentido, inclusive das grandes empresas. As grandes empresas têm cada vez mais buscado instituições como a própria FIA, tanto da parte de educação e consultoria como outras instituições de ensino e outras empresas de consultoria para auxiliarem no seu, vamos falar assim, no seu ecossistema, no seu ambiente. Então, grande parte dos fornecedores das grandes empresas são pequenas empresas. A inovação acontece muito mais na pequena empresa. Ela acontece na pequena empresa que pode mais arriscar, que pode mais... exatamente precisa da inovação para ter um lugar ao sol e depois essa inovação é abarcada pela grande empresa. Então, já faz umas duas décadas aí que nós na FIA somos contratados, por exemplo, por grandes empresas para desenvolver a sua rede de fornecedores. Então, para que esse fornecedor tenha um desempenho empresarial administrativo melhor e forneça melhor para essas grandes empresas. O senhor acredita que esse modelo moderno de cooperação, ele ainda está em definição aqui na América Latina, Brasil, e enquanto nos Estados Unidos ele está mais à frente? Isso é uma verdade? É, no Brasil, na verdade, sim, a gente já tem isso consolidado. Eu acho que a gente pode cada vez mais é propagar, parece acho que a frase que você acabou de ler aí, né? Então, assim, a gente tem a capacidade de propagar isso. Porque, por exemplo, como nas grandes empresas, e hoje está sendo bastante propagado, os ambientes de trabalho que promovem a inovação, né? Eles deixam que essa inovação flua mais. Isso também já acontece nas pequenas empresas. Até a estrutura, né? Hoje na Microsoft, Gabriela, como que é a estrutura? Ela é aberta? Você pode ver o colega? Ou elas são estruturas fechadas? Porque isso já dá uma indicação se a empresa tem uma cabeça mais aberta, se as pessoas podem interagir, não é mesmo? Exato, exato. Hoje o ambiente da Microsoft é focado na colaboração, né? Então não tem baias, é tudo aberto. Tem sala de brainstorming, então todas as paredes você pode escrever para fazer brainstorming. Tem puffs, tem Xbox, tem várias coisas para você... Arquitetura. Exato, para você sentir a vontade, para você pensar, para você inovar, né? Então, inclusive, a gente tem até aceleradoras de startups, né? Na própria Microsoft, e é uma questão de parceria, né? Nós promovendo a infraestrutura para eles se desenvolverem, e eles ensinando a gente também um pouco como é que eles se desenvolvem, como é que eles pensam e inovam bastante. Porque hoje a Microsoft se reinventou como um todo, né? Por completo. A gente deixou de vender software e hoje a gente vende um serviço para o cliente. Perfeito. Professor, veja só. Então esse modelo de cooperação, ele influencia, inclusive, na arquitetura, né? Na relação. Então o senhor já menciona fator pessoal, o senhor menciona fator sociológico e organizacional. Quer dizer, então a organização para ter uma melhor gestão empreendedora ou intraempreendedora, ela inclusive muda a sua arquitetura. E para terminar o bloco, como o senhor, o que o senhor diria que seria agora para o futuro dentro das empresas? Na verdade, essa é a tendência aí de futuro, essa inovação aberta, né? Então você tem essa área dentro da empresa, mas totalmente aberta a consumidores, aberta a parceiros, aberta a fornecedores, aberta a todos aqueles que têm o interesse e que lidam com esse negócio e que vão contribuir com ideias. Então essa é a nova estrutura. Ariane, conhece Bete Balanço? Bete Balanço, meu amor? É isso aí, Barão Vermelho aqui na Rádio Geek. Não, eu adoro. De volta aqui no INB, na Campus Party 2018, programa Doutora Pensar, com a Ariane Reisier, professor, doutor Alexandro e a Gabriela. Maximiliano. Gabriela e Maximiliano, Microsoft. É isso aí. Bom, pessoal, estamos aqui numa conversa muito boa sobre como acelerar a sua startup. Chamamos também aqui a Gabriela, ex-aluna da graduação da FIA. E hoje no programa especial Doutora Pensar FIA Business School, vamos agora entrar no quarto bloco e vamos falar sobre alianças de startups com as grandes empresas. Professor, falávamos no bloco anterior a respeito dessas alianças, que poderiam ser experiências de engajamento e que poderiam fazer com que as grandes empresas tivessem agilidade e as pequenas empresas tivessem mais investimento. Para que essa aliança seja sucessiva, o que nós precisamos fazer? Você acha que é preciso que haja, além de iniciativas por parte das grandes empresas, para colocar o programa com visão de longo prazo dentro da estratégia global, ou uma abordagem estruturada com objetivos e ferramentas de análise? O que você diria? O que precisamos fazer? Bom, na verdade é o seguinte. O que as grandes empresas precisam são de colaboradores internos ou externos que cada vez mais entendam, vamos falar assim, a sua cultura? Porque o que nós vamos fazer, a gente não sabe. A gente só sabe que não vai ser o que a gente está fazendo hoje. Então, aquela máxima que eu só sei que tudo vai mudar. Então, eu não preciso ter aquela estrutura de é assim que se faz, nós temos que fazer assim. Não, eu preciso entender a cultura da empresa. Então, qual que é a cultura da Apple? Qual a cultura da Microsoft? Qual a cultura do Itaú? Qual a cultura da sua startup? E a partir desse momento, dessa cultura, dessa pegada, você ir desenvolvendo parceiros que suportem a implementação e a harmonia dessa cultura. A gente fala bastante em ter visões diferentes, contrapontos e tal. Mas a gente tem que tomar um cuidado até que ponto essas visões diferentes, esses contrapontos, eles não acabam minando a empresa. Então, para que essas alianças tenham sucesso, elas consigam se perpetuar, é extremamente importante que esse grupo de empresas, eles tenham esse, vamos falar assim, esse mood, essa característica comum, essa cultura meio que disseminada entre eles. e a partir desse momento, eles decidem juntos o que eles vão fazer. E é super legal porque, assim, a gente está trazendo algumas informações aqui. Em administração, e aí a Gabriela pode reforçar isso, a teoria nada mais é do que a prática. Então, ela falou assim, nós preparamos, eu saí preparada porque a administração traz a prática. E os estágios de crescimento da empresa, você sabe qual que é o estágio mais avançado de crescimento de uma empresa? Não, não sei. Qual seria, professor? Alianças. Uau. Então, o estágio mais avançado de crescimento da empresa, ela cresce com aliança. Então, no primeiro momento, ela cresce ali com a sua criatividade, depois organizando os seus esforços, depois dando a delegação e funcionando com o papel de coordenação, depois a colaboração, que é essa rede que a gente está falando aqui, e depois, por fim, o último estágio, o estágio de alianças. E o que seriam alianças? O que é uma aliança em si? Porque, assim, nós falamos de aliança, todo mundo entende aliança, casamento, vamos ter aí compromisso. Quem sabe, Gabriela e Matheus vão ter um compromisso. Aí, Matheus não vai mais poder fazer gracinha aqui com a Gabriela, já é uma moça que se formou na FIA, uma moça que está bem, não é, Gui? E ele fica aqui enrolando a Gabriela. Então, Matheus, não é só filmar, não, a namorada, amigo, ó. Bom, enfim, mas o que seria, de fato, essa aliança? Porque a gente tem muito essa coisa do matrimônio associado. Olha só, essa palavra aliança é exatamente o estar junto. Então, você imagina que uma empresa, então aquela rede de empresas, vão pegar as parcerias. Elas estão construindo produtos ou serviços que têm como foco a qualidade. E eu estou nesse ambiente, mas eu olho individualmente para a minha empresa e olho um lucro a curto prazo. Então, o meu lucro a curto prazo, eu tenho que reduzir custo. Então, o produto, aquele insumo, aquela matéria-prima que vai fazer parte de uma rede maior, é negligenciada e é posta na visão do seu empreendedor fora do contexto maior. Ao passo que, se eu formo essa aliança, o meu produto que eu desenvolvo, o meu serviço, ele tem que seguir essa linha de raciocínio. Então, todo esse estágio de desenvolvimento é exatamente para que essa parceria continue, como você perguntou. O que vai fazer essa parceria continuar no longo prazo? É que eu não perceba, única e exclusivamente, todas essas empresas como competidoras. E hoje, um conceito que tem crescido cada vez mais, que é o competition, que é competir juntos, que é se alinhar. Temos aqui uma pergunta do ouvinte. da Rádio Geek, que pergunta o seguinte, quais são as regras e legislação que regem o modelo de negócio das startups? Então, aí agora você vai ter que chamar um advogado, um jurista, um administrador, aquele direito administrativo. administrativo, né? Mas, assim, o que a gente tem hoje é um recado extremamente importante para passar nesse sentido para as pequenas empresas, é que estejam muito focadas nessa... Porque cada setor tem ali uma especificidade, né? Se a gente tivesse mais tempo, eu contaria várias histórias aqui, depois eu posso deixar no Facebook, alguma coisa para o pessoal ler, empresas que fecharam porque não respeitaram a legislação. Então, hoje, compliance, risco, governança, ética, né? Isso hoje está muito forte, isso impacta fortemente. Isso para você, na Microsoft, Gabriela. Se eu puder pegar o gancho, inclusive, da competição que ele estava falando, que eu acho bastante importante, aliança e parcerias, ela me lembra bastante escala, né? Você consegue ganhar bastante escala com isso. E lembrando também que você, o único empreendedor, você não vai conseguir ganhar escala sozinho nem atender todos os clientes de uma forma perfeita. Então, você pode achar parceiros que atendam bem aquele cliente de uma indústria, por exemplo. Você pega a indústria de banco. Então, você acha parceiros que são especializados em banco. E aí, é exatamente o que o professor estava falando, né? Numa relação ganha-ganha, obviamente. Então, isso a gente consegue ver bastante na prática, na empresa multinacional. Muito legal, Gabriela. Vamos lá. Professor, uma grande questão que eu não posso deixar de fazer é o seguinte. E aí? A minha startup fechou. O que é que eu faço? Eu fracassei? Muito bem. Aí, é aquela questão de... Eu fracassei, perdi dinheiro. Ou você investiu, né? Então, tem um conto de Guimarães Rosa, já que estamos aqui saudosos, né? Que estava um pai e um filho andando no campo, né? Nos sertões e tal. E uma casa estava sendo demolida. E o pai chegou e falou assim, nossa, olha, estão destruindo a casa. E, ao mesmo tempo, o filho olhou para o pai e disse, pai, estão construindo uma casa nova. Então, quando você... O maior aprendizado que você tem é a experiência, a vivência, né? É aquele que a gente fala, você pode ter o aprendizado pela imitação, que é o mais fácil, né? O aprendizado pelo conhecimento, que é o mais nobre. Ou o aprendizado pela experiência, que é o mais forte, né? Aliás, a experiência que tem dado aí a grande nome para a inteligência artificial. Os computadores aprendendo com a experiência, não é mesmo? Então, assim, quando eu fecho, eu preciso fazer aquela... Ter rapidamente uma reflexão das minhas lições aprendidas, né? Das minhas lições com aquele, entre aspas, momento, eu não gosto nem de chamar de fracasso, de fechamento, daquele momento para se eu efetivamente sou empreendedor, né? O que isso vai me ajudar com o segundo passo? E o que a gente tem visto muito aqui na Campus Party é exatamente esse recado de todas as pessoas que empreendem e têm sucesso, que é o não desistir, né? Ou seja, assim, eu tenho sucesso não porque eu acertei, mas porque eu não desisti, eu continuei. Então, eu sei cada momento, cada pedacinho daquela experiência como vai ajudar eu construir uma empresa nova. Não, essa fala, ela é absolutamente otimista e fala de algo verdadeiro. Então, o jovem olha algo a ser construído e o vivido, né? Não vamos falar o maduro, o vivido, falar de algo que foi construído, né? Bom, professor, Gabi, estamos terminando aqui o bloco e vamos fazer agora um fechamento, tá certo? Quais são as perspectivas, professor Alexandro Melo, de futuro? Quais são as perspectivas de futuro nesse novo mundo que está sendo criado de startups? O que podemos fazer para que a Gabriele tenha aí dentro da Microsoft ou no futuro mais próximo ou para os filhos da Gabriele desse matrimônio lindo entre o Matheus e a Gabriele que são a última escala das alianças, a última escala dentro do processo de evolução das startups ou de uma empresa que são as alianças. Quais seriam as perspectivas de futuro? Vamos lá. Olha só, tem duas grandes frentes aí que a gente tem que ficar de olho para ver qual vai vingar. A primeira que aposta nesse mundo atomizado, cheio de startups, cheio de pequenas empresas, que é o que está acontecendo. E um outro modelo que uma outra aposta que prevê essa consolidação em grandes big brothers, em grandes conglomerados. Eu acredito que o espaço de sucesso para os empreendedores ainda vai vingar no futuro. Muito bom. Ok, Gui. Gabriela, você gostaria das suas últimas palavras aqui na Rádio Geek? Excelente, muito obrigado pelo convite. Vai mandar um beijo para a mamãe? Aliás, eu quero mandar um beijo para a Mimi de Santos e o seu Silvio, também de Santos. Manda um beijo para a mamãe, Gabi. Não deixa a sua oportunidade passar. Beijo, mãe. Vai lá, Gui. Seis e cinquenta e oito. Não, seis e cinquenta e nove. Quase sete horas. Batemos aqui o nosso horário. Ariane, obrigado. Mais um Doutor Pensar Especial Campus para o 2018. Parceria com a FIA Business School. Um obrigado aí ao professor Alexandro Mello. Um obrigado aí a Gabriele Maximiliano da Microsoft. E você continua aí com a programação da Rádio Geek diretamente aqui do A&B. Agora, acredito eu, que é o programa The Game Music Show com o Tiago Adamo. Rádio Geek apaixonados pelo que fazem.